Olá pessoal, esse vídeo aqui refere-se a multifuncional Epson TX133, 125, 123 e 135. Modelinho que seja parecido com esse aqui, né? Que você adquiriu com a Sulink aí com o buquinho instalado. Então você deve ter recebido ela aí, vai desembalar tudo certinho da caixa. Toma cuidado para não passar estilete no plástico que ela vem, né? Ela vem com um plástico rolopaque e volta um plástico bolho. O rolopaque é só se rasgar que você consegue tirar ele facilmente. Se passar o estilete pode danificar alguma coisa, né? Então, tirou, colocou em cima da mesa, tudo certinho aqui, né? O primeiro passo que você vai fazer é desgrudar esse reservatório da impressora. Deixa ele no lugar plano, né? Desgruda ele aqui. Você vai verificar que ele tem tinta nessa parte de trás. Aqui é a parte da frente e aqui é a parte de trás. Verifica que ele tem tinta nessa parte de trás. Não pode deixar assim. Isso ocorreu por causa do transporte. E é normal. Então você vai desgrudar ele da impressora e vai deitar ele nessa posição aqui, ó. Deita ele nessa posição e volta ao normal. Verifica que ele voltou a ficar bem pouquinho aqui, ó. Tá vendo? É assim que tem que ficar. Gruda ele ao lugar da impressora novamente e dá uma balançada. Se mexe assim, ó, pra ele fixar bem. Mas esse velcro aqui não serve só pra ele ficar fixo na impressora. No caso, de pendurada, né? Você não vai poder deixar a impressora assim, ó. Senão vai cair sem reservatório. Tem que deixar sempre em cima da mesa. Se cair, vai estragar tudo. Pronto. Feito esse procedimento. Vai levantar aqui a tampa da impressora. Vai levantar essa outra tampinha. Vai verificar que os cartuchinhos já estão semi encaixados na impressora. Pra concluir de encaixar eles, é aqui nessa parte aqui, ó. Vamos pressionar aqui com o dedo, ó. Verifique que ele é bem complicadinho de apertar. Então você vai apertar ele um pouco e vai apertar aqui junto com essa parte da frente. Aperta aqui e empurra com a outra. Verifique que ele encaixa aqui, ó. É a mesma coisa pra todas as cores. Ele tem que dar os cliques nas quatro cores. Se você conseguir ver, ó. Aqui ele tá encaixado a parte de baixo lá dentro. Aquela parte da frente, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Encaixou. É assim que tem que ficar. Feito esse procedimento. Pode fechar a tampa. E vai abrir esses respiros menores. Abre essas tampinhas menores. Cuidado pra não abrir a grande. Se abrir a grande, tampa tudo de volta. Deita naquela posição, porque foi tinta pra parte de trás. Não pode deixar as duas tampinhas abertas. Você deve ter recebido os filtros de ar. Vai colocar eles aqui, né? Nesse buraco que você abriu aqui, né? Esse pequenininho. E aqui tá feito o procedimento da configuração do bulking, né? Então, só retomando aqui, ó. Se você não conseguiu encaixar muito bem aqui, ó. Segura com o dedo aqui e com o outro você embura aqui. Ou faz com as duas mãos aí, como você achar melhor. Tem que evitar de pegar nesse fiozinho aqui, ó. E nesse botão. Não pode encostar neles ali muito pra... Você não pode danificá-los. Aqui tá tudo encaixado. A parte de ligar agora. Atrás. Cabo de força aqui, né? Lembrando que tem algumas pessoas que são bivolt. Outros 110 e 120. Ou 110 ou 120, né? Verifica nessa etiquetinha traseira dela. Aqui é o cabo USB. Só que você não vai conectá-lo agora. Antes você vai fazer a instalação no computador. Liga a impressora. Botãozinho ligar aqui, ó. Aqui essa tampinha tá levantada. Só pra vocês verem o procedimento da mangueira, né? Verifiquem ali, ó. Que a mangueira tem que correr pra um lado e pro outro, ó. O cabeçote vai pro lado esquerdo e vai vir pro lado direito. Se não tiver nessa posição assim, ó. Você dá uma ajustada aí. Às vezes modificou com o transporte, né? Se o cabeçote não tivesse se movendo pro lado esquerdo, é porque o cartucho não tá bem encaixado. Então, confere bem o cartucho ali. Encaixa bem ele, porque ele tem que ficar bem preso. Ó, o cabeçote foi pro lado esquerdo e voltou pro lado direito. Aqui, não precisou dar o reset já. O que que é o reset? Você ia levantar a tampa da impressora. Ela ia dizer que tá sem tinta. Mas teria que apertar os procedimentos. Quer apertar uma vez esse botão aqui. Ela vai sumir o carrinho de impressão, vai voltar e vai mostrar qual que tá vazio. Mostrando aqui no meio. Você vai lá, aperta o botãozinho. Aperta novamente o botão cancelar. Até sumir todos os cartuchos. Daí assim ele vai reconhecer o cartucho novamente. Mas qualquer dúvida, senta em contato ou vê o videozinho de reset do chip full, né? Que aqui ela no caso não apareceu. Pode ser que apareça, pode ser que não. Como nós já testamos a máquina, ela já vai tudo ok. Ela já vai reconhecer de primeira, né? Porque os produtos saem tudo testados na nossa empresa. Então ela já vai pré-montada. É só concluir a instalação que é pra poder estar efetuando o transporte, né? Senão a gente não pode mandar tudo montado. Verifique que aqui ela tá jogando tinta pra fora. Tá... É toda essa tinta velha dela aqui. Vai tudo aqui pra fora pra evitar que surja dentro da impressora. Vamos aguardar o procedimento dela aí. Ela vai fazer esses barulhos. Enquanto isso, você vai instalando no computador, né? Fazendo todos os... Coloca o CDzinho de instalação. E após colocar o CD de instalação, você vai plugar o KBSB. KBSB é aqui, ó. Aqui atrás. Aqui ela já voltou a funcional. Tá pra verificar que tá aceso direto essa luz. Então, segura o botão cancelar aqui, ó. Ele vai fazer mais uma limpeza. Fica segurando ele um pouquinho. Quando já estiver estabilizado, sai do ligar. Você vai ver que ela vai começar a mexer o cabeçote. Fica o barulho, né? Que ela faz. E vai jogar a tinta novamente aqui atrás, ó. Essa é uma limpeza que ela tá fazendo. Então, quando estiver falhando a impressão, faz essa limpeza aí pra... Pra voltar o cabeçote a encher de tinta e voltar a funcionar. É normal na tinta sublimática, tinta pigmentada. E às vezes até mesmo na corante, algum dos filetinhos de impressão sair falhado. Isso aí é normal por causa do ar que fica ali no cabeçote. E no caso, não tem... Você manda na qualidade melhor, na foto ou foto de alta qualidade, que não vai aparecer o risquinho, né? Então, se estiver muito grosseiro o risco, daí você faz mais limpeza. E se não funcionar com a limpeza, só limpeza manual com... Injetando solução de limpeza no cabeçote. Agora, ela vai fazer o procedimento. Já ligamos o computador, né? Se você não tem o CDzinho de instalação ou não tem o driver pra colocar o CD, você entra no site da Epson, entra em suporte. E aí que vai ter a lista das impressoras, né? Você vai escolher multifuncional. Clica em multifuncionais e vai abrir uma taninha aqui com os modelos tudo certinho. Então, aqui vai localizar o modelo que estamos fazendo ali, a TX133. Rala pra baixo, ó. Multifuncional, TX133. Epson Stylus TX133. Drivers e softwares. Vai colocar aqui, ó. Rala pra baixo, ó. Vai aparecer. Esse caso aqui é o Windows 7, né? Então, vai escolher aqui. Driver da impressora. Windows 2000 XP7. Vai baixar esse software aqui. Daí tem o driver do scanner. Esse aqui eu já vou executar, né? Deixar aqui pra executar. E tem aqui o driver do scanner. No caso, o X86, né? Que não é o 64, é o 32 bits, né? É o X86 modelo. E vou baixar aqui também o do scanner. E executar. Agora fazer o download, né? E ainda não coloca o cabo USB, né? Espera, porque senão ela vai instalar o driver básico. Daí vai ser um pouco complicado de reverter a situação. Então, aguarda ela baixar o software e executar, né? Então, aqui ela abriu já uma caixinha de mensagem, né? Vai apertar sim pra continuar. Verifica que apareceu aqui, ó. Configuração da impressora. Vai dar um OK. Aí, ó. Verifica que apareceu a mensagem, né? Pra plugar o cabo USB. Pode plugar já. Verifica lá como ela identificou aqui, ó. Isso a gente tá fazendo a instalação no Windows 7, né? Começou a fazer aqui, ó. Configuração, né? E eu saio aqui para a busca, ó. A impressora foi detectada. Ela só não vai instalar o driver do scanner já, porque eu não concluí a instalação dele, né? Ó, a instalação foi concluída. Depois do scanner é só instalar, no caso, né? Ela tá terminando de baixar aqui ainda. Então, vem aqui. Impressoras. E instalou aqui, ó. Tem gente que dizer, tá com ponto de exclamação, porque não foi concluído esse driver do scanner, né? Vamos aguardar mais um pouco aí. Já vai começar a abrir, ó. E apareceu uma caixa de mensagem, né? Aquela caixa de mensagem de segurança. Apertam sim. Seguinte. Aceito. Seguinte. E só porque estamos fazendo a instalação pelo software baixado à internet, né? Normalmente, o do CD é um pouquinho diferente. Ele instala tudo padrão já, né? Ó. Já sumiu aqui a exclamação e ficou o clíniozinho verde. Lá em cima ficou o Epson Scan, né? E vamos aguardar. Nesse modelo de impressora, o papel em branco é colocado aqui em cima. Então, se tiver baixado assim, ó. Você levanta aqui, puxa e ela fica assim presa. E sai a folha por aqui, ó. Então, procedimento. Você vai ajustar aqui, ó. Essa peça, ó. Você aperta ela e puxa de um lado para o outro, ó. Puxa tudo para o lado esquerdo e vai colocar a folha. Vai pegar um pouco de papel, né? Eu recomendo no mínimo umas 10 folhas colocar aqui nessas máquinas. Sempre no mínimo deixar. Ó. Coloca ela bem para o canto direito. E vai puxar essa trava aqui, ó. Ó. Não pode fazer assim com o papel. Ó. Você vai puxando, ó. O suficiente para ela ficar rentezinha aqui, ó. Para ela trabalhar certinho, né? Não dá nenhum defeito. E sempre folhas novas de preferência, né? Quando é reutilizada, pode ter o risco de engasgar lá dentro, né? Engasgou lá dentro, é só puxar aqui pela frente, aqui, ó. Abra essa tampinha e retira aqui por dentro, né? Então, na instalação, ela pergunta se você quer reiniciar o PC. Eu vou colocar aqui não. Tirar ali, né? Terminar. Para fazer um teste na máquina, vem com o botão direito. Preferências de impressão. Manutenção. Verificação dos jatos. E aperta imprimir. Ela vai sair uma impressão assim, ó. Aqui no software diz que tem que ficar assim 100%. Porém, como às vezes é tinta pigmentada, ou cinemática, ou um outro tipo de corante, pode ser que saia alguns risquinhos assim. Vai ser totalmente normal. Sempre pode ter um risquinho ou outro. Às vezes leva sorte aí e tá tudo 100%. Aqui saiu a impressão já. Então, vocês podem verificar, ó. Essa aqui é uma tinta pigmentada. E tá tudo ok. Tem um filetinho do amarelo aqui, que dá falhadinho. Mas, essa aqui é pra impressão de transferir algodão ou papel comum. O papel comum, né? Não é sublimação, no caso, né? Vamos recolocar aqui, ó. Vou mandar mais uma impressão aqui, ó. Então, você vem aqui pra terminar. Aqui tem a guia principal, ó. Que você pode colocar sempre aqui, ó. Texto de imagem ou foto. Eu recomendo deixar sempre texto de imagem. Pra ficar tudo ok, né? Clica com o botão direito, em cima da impressora. Propriedades da impressora. Imprimir página de teste. E pode dar um recusado aqui, ó. Que é, no caso, pra fazer os contratos da Epson lá. Uns procedimentos, né? E vamos ver a impressão como vai sair. Verifique aqui no impressor, ó. Você pode abrir a tampinha da frente. Pra ver que tá com terra roscando nada, né? Se, às vezes, tá dando algum erro. Acendendo as luzes. Pode ser que esteja roscando a mangueira ou esteja com papel preso lá dentro. É só retirar ele ali. Abrindo essa tampinha na frente. Aqui vamos guardar a saia e a impressão, né? Então, lembrando que, se der alguma luz cesa aqui. Se você não sabe fazer alguma coisa, entra em contato que a gente pode te ajudar. Então, verifique. Já tá saindo a impressão. Tá tudo ok, né? Se isso aí saiu a impressão, é porque tá tudo instalado corretamente. Então, aproveitando aqui, ó. Uns dados básicos, né? Recomendo que leia essa instrução. Que mostra como evitar maior desgasto com a impressora, né? Então, são os cuidados obrigatórios. Não virar impressora, verificar o nível de tinta. Lembrando, ó. Sempre tem que tá, no mínimo, um dedo de tinta aqui. Que é um centímetro, um centímetro e meio. Que é pra não entrar no sistema. E sempre utilizar a tinta correta. Aqui é pigmentada. E no reservatório, sempre a gente coloca a etiquetinha pigmentada em A Epson, né? Então, pra poder colocar a tinta correta. Que não é a mesma de todas as máquinas. Você não pode misturar a fabricante, nem o tipo da tinta, né? Então, tá utilizando essa tinta específica. Imprimir papel encravado, atolamento, pra tirar corretamente. Imprimir no mínimo uma folha por dia. Ou uma limpeza de cabeça. Que é segurar esse botãozinho aqui por semana, né? Pra evitar que entupo a cabeçota de impressão, né? Que é altamente normal. Não tem... não é problema alguma tinta em... É... ressecar no cabeçota, né? Isso aí é normal. Não tem o que fazer. Ela sempre vai ressecar. Independente da marca, qualidade. Não tem o que fazer. Então, se qualquer dúvida, né? Você entra em contato conosco. Tem nossas informações de contato. Aqui a impressão. Saiu tudo ok. Tem algumas configurações que tem que fazer dependendo da impressora. Se for corante, ou pigmentado, ou sublimática. Tem as suas especificações do papel, né? No caso, fazer impressão sublimática. Tem que mudar os parâmetros lá no software da... No computador da impressora, né? E aqui tá tudo certinho. É só deixar ela em cima na impressora. E o reset do cartucho, que é aquele procedimento, né? Quando acender essa luzinha aqui da gota, você vai levantar aqui. Levantar aqui. Vai apertar uma vez o botãozinho da gota. Esse carrinho de impressão vai se mover. E vai voltar. Quando ele voltar, você aperta o botãozinho reset. Aperta novamente aqui o cancelar. Ela vai mexer mais um pouquinho. Você aperta o reset novamente. Até ela sumir. E você vai sempre fazer o procedimento. Quando sumir, você abaixa a tampa. Que já é pra ela reconhecer. Ela vai identificar que você trocou um cartuchinho novo. E vai fazer a limpeza aqui. E é isso aí, pessoal. Então, qualquer dúvida, entre em contato conosco. www.sulink.com.br www.sulink.com.br E aí, pessoal. E aí, pessoal.